Sem revelar valores, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, garante que o Plano Safra desse ano será igual ou maior do que o anterior. Em áudio e vídeo, você, Nani Cox. O Plano Safra 2019-2020 terá pequenas inovações e focará na maior distribuição de recursos. De acordo com a ministra da Agricultura, o crédito rural se concentrou na mão de poucos produtores. Tereza Cristina revelou que foi pressionada pelo setor para colocar mais recursos no Plano Safra, anunciado pelo governo de Michel Temer. A ex-deputada disse que somente nos primeiros quatro meses de 2019 foram disponibilizados oito bilhões de reais. Sem revelar valores, a ministra da Agricultura afirmou que já tem a garantia do montante disponibilizado no ano passado. Não vamos diminuir o plano. Ao contrário, o que a área técnica vem estudando e vem me mostrando é que nós teremos esses recursos mais distribuídos. Porque nós temos uma confusão entre o que é agricultura familiar e o que é assentamento do INCRA. Então, nós queremos dar, sim, mais acesso e mais crédito à agricultura familiar. Durante a comissão de agricultura da Câmara dos Deputados, a ministra da pasta disse que o crédito rural tem se concentrado na mão de poucos produtores. Tereza Cristina sinalizou que vai rever o modelo utilizado pelo Brasil. Migrar de um sistema de crédito para um sistema de gestão de risco. Isso também é uma das coisas que o ministério vem olhando com bastante preocupação e vê se para o próximo ano a gente já tem esse sistema de gestão de riscos mais aprimorado. E a prioridade no crédito, no seguro para os pequenos e médios produtores. A nossa agricultura cresceu muito e nós precisamos rever o modelo atual de crédito rural. Tereza Cristina ainda afirmou que a aprovação das reformas que tramitam no Congresso pode levar a um orçamento maior para o plano. A expectativa do Ministério da Agricultura é anunciar o plano safra no próximo dia 12.